Nelcy teve pneumonia, ficou mais de dois meses internada, 15 dias a mais por conta da sepse, o que era popularmente conhecida como infecção generalizada. Eu fiquei 50 dias na UTI, né? E acho que por isso também que acabou acontecendo, né? A sepse é uma resposta inflamatória do corpo todo diante de uma infecção, é uma resposta exagerada, em que todos os órgãos do corpo são acometidos, levando a mortalidade de cerca de 55% no Brasil. Uma equipe do Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, preparou uma dinâmica para mostrar que quanto mais rápido diagnosticar os sintomas, mais depressa a chance de salvar o paciente. A sepse, ela mata muito rápido, a evolução dela é muito rápida, então o reconhecimento precoce para ela é o principal fator. Então a enfermagem, como ela fica muito mais tempo com o paciente, ela consegue reconhecer esses critérios mais rápido e vai poder acionar a equipe médica para a abertura desse protocolo e o médico vai avaliar o paciente. Segundo o Instituto Latino-Americano de Sepse, no Brasil, a infecção mata mais do que o câncer ou o infarto. São cerca de 670 casos no país por ano. Os sintomas principais são taquicardia, pressão baixa ou alta, dificuldade para respirar, febre muito alta e confusão mental. É preciso pelo menos dois desses sintomas para caracterizar a doença. Para prevenir, a higiene é a principal receita. A lavagem das mãos, evitar o uso prolongado de antibióticos, por exemplo, no hospital e criar times de resposta para a identificação mais precoce desses pacientes.